Oh Maria Imaculada, do Brasil protetora e carinhosa Mãe, seremos filhos teus da pátria brasileira, sempre, sempre fieis a Deus. A sacrossanta lei da íclita bandeira, de Jesus seu divino rei, de Jesus seu divino rei. Volve os teus olhos, Mãe bendita, a este povo que teu é. Mas não permitas, oh Maria, que de Jesus renegue a fé.